E ela vem lá do The Elder Scrolls Oblivion, que é um game conhecido por ter uns... Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! NPCs da vida real. Lá do JJ, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Esse vídeo aqui, não sei se alguém me pediu, mas eu decidi pegar por mim mesmo aqui, porque ele me lembrou de um outro vídeo que eu assisti, foi até do... do Toddynho, eu acho, o Nidote, ele tem dois canais, então não sei qual foi, que eu lembro que ele falou sobre alguma coisa de NPCs também, né, na vida real, acho que provavelmente 90% das pessoas são NPCs, eu acho que é esse o nome do vídeo lá do Nidote, e aí eu vi que o JJ fez um recente sobre isso também, eu achei interessante ver, eu quero ver como é que ele vai abordar esse assunto, eu sei que no caso o Nidote lá, ele falou um pouco mais de crítica em relação a isso, eu não sei como é que esse, o JJ estará abordando esse assunto aqui, não sei se ele vai fazer alguma crítica sobre isso, ou algo do tipo, ou se vai ser uma coisa mais zoeira, porque o canal dele, ele consegue ao mesmo tempo que fazer, comédia, ele consegue fazer coisa de terror, então a gente meio que, cara, o que vai ser agora? Vai ser terror? Vai ser comédia? Vai ser um vídeo sério? Vai ser um vídeo zoeiro? Então eu fico nessa dúvida. Eu também. Só para acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reitas, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. E se a enrolação se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guau. Bom, se você acha que NPCs existem só nos videogames, você está muito enganado. Eles estão em todo canto, no trânsito, em manifestações, andando livremente pela rua e, é claro, nos comentários dos meus vídeos. É incrível como o JJ consegue misturar terror com humor. Tem comentários como esses em todos os vídeos, repetidas vezes. Ué, eu acabei... Pô, sacanagem, eu sou um NPC também, cara. Acabei de falar isso no início, pô. Sacanagem, mano. Pô, eu sou um NPC e não sabia, cara. Que merda. Over and over again. Eu quero deixar claro que meu intuito com esses vídeos mais descontraídos não é fazer humor ou tentar ser engraçadinho. Esses vídeos não possuem esse objetivo. Mas sim, trazer conteúdos bizonhos como esse. Ah, qual, por exemplo? Um cara está filmando a rua por razões desconhecidas. Tipo, eu quero deixar claro que ele está filmando o trânsito, mas não uma pessoa específica. Até que esse carro azul aparece. Ih, rapaz, shhh. What the fuck? Depois disso, eu não entendo mais absolutamente nada que acontece, pois a garota vai para um lado e o câmera vai atrás dela e o vídeo simplesmente acaba, né? Então, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. NPCs da... Que merda foi essa, mano? A mulher completamente transtornada, bicho. Ela falou que é uma criança, foi chamada o cara de Pedro. Mano, caraca. Realmente, cara, tem muita gente esquisita nesse mundo, mano. E eu vejo um monte de NPC lá onde eu trabalho, lá perto... Na verdade, não dentro de onde eu trabalho, mas do lado de fora. Parece cada NPC que eu vou te contar, meu irmão. Cada skin fé para um caralho. ...na vida real. Deixa o like e seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos que vamos. O Carlinhos mama no palco, né? Cruzes? O Corinthians... O... O... O Carlinhos... Antes de começarmos para valer, note esta pequena melodia. Ah, tá. Oblivion. Geralmente, ela toca no fundo desses vídeos. E ela vem lá do The Elder Scrolls Oblivion. Mano! Que é um game conhecido por ter uns NPCs meio... Não creio. Não, não, mentira. É mentira, cara. Geralmente, ela toca no fundo desses vídeos. Que isso, mano. E ela vem lá do The Elder Scrolls Oblivion. Que é um game conhecido por ter uns NPCs meio... Estranhos. Seu dinheiro ou sua vida. Ok. Você é mais inteligente do que você olhe. Coisa horrorosa, mano. Rouba. Pegue. É sem importância para mim, de qualquer forma. Mas o problema, meus amigos, é que ao decorrer dos anos, esses comportamentos vêm se repetindo constantemente na vida real. É tipo o Spotify quando você dá aquele jeitinho secreto para pular os anúncios. Ou então o Spoffit, igual a minha esposa falava. O que ela falou? Espera aí. Essa aqui. Agora ela vai... Este carinha aqui parece estar procurando por algo. O que? O que você está fazendo, cara? Você pode ir embora? Não. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mano... Mas esse próximo... Cara... Mano, não dá pra... Meu Deus, eu não sei nem o que falar, cara. Que merda, mano. Aqui, meus amigos, forte é aquele que não fica com agonia vendo isso. Como pessoas conseguem conversar dessa forma? Quem é aqui? 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 O que é? O que é isso? Quem é aqui? O que você está hoje? Você está aqui? Eu estou perguntando as perguntas. Você está na sua propriedade. Você está na sua propriedade, então você precisa responder a minha pergunta. Você está drunk? Por que você está falando de suas palavras hoje? O que é o seu nome? Você tem mais cinco minutos para sair daqui agora. Ou o que? Ou o que? Você está na minha propriedade. Isso não é sua propriedade. Você está na sua propriedade. E o pior é que ele termina com a frase que todo guarda medieval do Skyrim falaria. Eu joguei Skyrim por anos. Mas, incrivelmente, às vezes parece que algumas pessoas têm a cognição menor do que um ogro que vive isolado nas montanhas nevadas do jogo. Para você que não sabe, essa aqui é a Gabor Road. Eu já falei dela em outros vídeos, então eu não vou colocar o vídeo mais conhecido desse local que é aquela mina gritando absolutamente do nada. Mas, basicamente, essa é uma vizinhança gay. E algumas pessoas não parecem ser bem-vindas aqui. O que é isso? Porque eu tenho o direito de escolher fazer com o que eu quero com o meu corpo. Meu nome é Charlotte Roxanne Jones, ok? Você não tem o direito de murder. Esse cara... Não. Engraçado, é que é muito engraçado. Quanto a isso, ok. Não posso falar nada. É o país deles. Eles fazem o que quiserem nessa parte. A mesma coisa do Brasil também, se eles decidirem pegar alguma parte aqui e fazer... Mano, não tô nem aí. Tá ligado? Mas, caraca! Aí, então, quer dizer, se a pessoa, por um acaso, tá passando por uma cidade e é hétero, do nada vai chegar uma maluca ou maluco gay, sei lá, ou que se identifica com outro gênero, não sei, falando essas paradas pra mim, mano. Que merda! Mano, isso é tipo de NPC mesmo, cara. Só que NPC sem cérebro, tá ligado? Você vê que NPC não tem cérebro, né? É uma inteligência artificial ali, mas bugada. Então, acho que essas pessoas são mais bugadas do que o NPC, tá ligado? Cruzes, mano? Coisa horrorosa. Pra quê, mano? As pessoas saem andando como se nada tivesse acontecido no final do vídeo. É bem assim, mano. Ficou parecendo até o GTA, tá ligado? Você, tipo, tá brigando do nada ali, aí você bota o comando, aí, tipo, a pessoa que tava boladona, aí, opa, sai como se nada tivesse acontecido. Botou cinco estrelas, apareceu o exército, helicóptero, aeronáutica, não sei o quê, pá. Então faz o comando ali, tira as estrelas, fica limpo, aí todo mundo sai como se nada tivesse acontecido. Mano, que doideira, mano. Tempo que falam de respeito e tolerância. Saem por aí gritando com todo mundo e se comportando igual animais. Você consegue ver a raiva nos olhos dessas pessoas. Cara, quem que te machucou? Eu nem sei qual que é o contexto desse vídeo, mas, de qualquer forma, você não vai conseguir nada além de vergonha agindo dessa forma, né? Olha isso. Que que é my choice? Mas uma conversa normal nunca é opção, pois essas pessoas não admitem que estão erradas, mesmo quando pegas no Atos. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ei? O que você está fazendo isso? Você está atacando meu filho de carro três vezes. Você está pegando a sticker de carro. É isso que legal? Para ir para alguém para alguém? o que você está fazendo? O que é? Não se preocupe, por favor, porque eu não quero respirar o mesmo jeito que você. O que você está, infelizmente. Bem, é corona se você não quiser, então, mantenha o banho. Você, banho. Você stop vandalizando meu filho de carro de carro. Você é um bolo. Você é um cifre. Você gosta de roubar de seu lugar de trabalho. Por que eu estou roubar de seu lugar de trabalho? Você é um criminoso. Eu sou criminoso. Para pensar, as coisas ficam um tanto bizarras. Pois, imagine se um NPC bêbado, estranho como esse, invade a sua casa. Então, a gente tem que agradecer quando alguma dessas interações estranhas ocorrem de maneira passiva, né? Mas é aqui que a gente entra para um lado mais bizarro. Eu acho exagero, né? Mas algumas pessoas dizem que o MKUltra modificou a mente de milhares de pessoas ao redor do mundo. Para quem não sabe, o MKUltra foi um programa ilegal de experimentação humana projetado e realizado pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. O programa envolveu-se em atividades ilegais, incluindo o uso de cidadãos dos Estados Unidos e do Canadá como cobaias involuntárias. Então, através de alguns processos bem pesados para serem falados nesse vídeo, eles conseguiram fazer o que quiser com a mente das pessoas, as quais sofriam uma lavagem cerebral. O MKUltra foi revelado ao público em 1975 pelo Comitê da Igreja do Congresso dos Estados Unidos e também foi interrompido. O porém é... O que aconteceu com as cobaias? Elas foram soltas na multidão? Muitos constiracionistas dizem que sim e vão além. As histórias dizem que as mutações causadas passaram de geração em geração e seria esse o motivo de ter tantas massas de manobra nos dias atuais. lutando por causas que não fazem o menor sentido e sendo escravas de um sistema copulado nas vontades dos grandes nomes. Ok, eu nem sei o que eu tô falando. Mas cara, eu guardei isso pro final, sabe por quê? Porque isso aqui realmente me dá medo. Olha como essa pessoa se comporta. e ela pensa que precisa tomar um vídeo disso. Em vez de desculpar... Então, desculpar no meio da rua vai ajudar? Você ser uma b**** vai ajudar? Eu sou a mesma. Eu não sei, calma. Calma. Está tudo bem, eu me desculpe. Ele me desculpe. Ele me desculpe. Ele me desculpe. Sim, eu sei. E você sabe o que? Isso não me desculpe. Mas a b**** me pediu e eu me desculpe. Isso me pediu calma. O que eu gostaria de você fazer é desculpe em vez de ser uma b****. Mas eu não vou vir aqui e começar a falar como se eu fosse, né, o protagonista foda do anime, você que está me assistindo, né? Ainda mais pelo fato de que você comenta a mesma coisa em todo vídeo. Na verdade, eu nem existo. Eu só sou milhares de pixels que aparecem na sua tela nesse exato momento. Acorde, meu amigo. O grande dia está chegando. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, esse daí foi o JJ trazendo para nós a questão aí dos NPCs da vida real. E, mano, eu já passei por muita coisa na rua, tá ligado? E, realmente, já passei e já vi, no caso, melhor dizendo, coisas na rua que são muito esquisitas também. Não a esses níveis aqui, mas já teve situações que aconteceu comigo. Teve até um cara também, um maluco que, quando eu estava saindo de carro, tipo, tem aqui o semáforo, aí aqui, no caso, tem cruzamento, né, que eu posso passar para esse cruzamento e era onde eu estava, né, para poder cortar a principal ali, para poder jogar para as queiras, vir para a minha casa e tal, e aqui o fluxo indo para cá. O que que se faz? Ali, no caso, tem a parte que, quando o sinal fecha, o carro, a rua está aqui, aí os carros param aqui e os outros aqui, para quem está aqui nessa parte aqui do cruzamento, né, poder passar para poder entrar ali na rua. Show de bola! Eu fui fazer essa parada e veio um motoqueiro na contramão e ele encostou no meu carro na parte da frente, quase caiu, e ele botou a culpa em mim ainda, tá ligado? E ainda ficou meio que dando uma risadinha meio esquisita, parecendo que não era nem deste mundo. Tá, essa parte aí eu inventei, só queria deixar mais dramático. Mas, cara, tem muita situação que acontece, mano, que eu vou te contar, cara, é muita gente imbecil, tá ligado? Que, sei lá, mano, essa parada do experimento aí, embora eu acho que seja uma parada de conspiração, sim, provavelmente é, mas eu acho que faria até sentido, cara, para algumas questões, alguns casos, porque parece, mano, de fato, que essas pessoas que existem hoje, que, mano, fazem barraco com nada às vezes, ficam tentando cavar a falta, igual a gente viu lá no Fala de Tudo, tá ligado? Nos jogos de futebol. Ficam tentando cavar situações que não são necessárias, tá ligado? É só para poder ver o circo pegar fogo. É triste a forma que o mundo está se... está se acabando, né, de certa forma, está se dirigindo, né, nos dias de hoje, porque hoje a gente vai se ter que pesar em ovos por causa desses NPCs que a gente vê aí por aí, tá ligado? É muito complicado, bicho. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar o link desse vídeo do JJ na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? E não se preocupe que eu estou trazendo mais vídeos dele de outros canais, deixe nos comentários para poder ver e aí, né, ver quais vídeos que veremos juntos, tá? Dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora e é isso aí, até a próxima e valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.